Marcos vai eleger, ele sim, também vai estar com certeza na Câmara a partir do dia 1º de janeiro. Dependendo a coligação democrática, Antônio Fernandes, vamos chamar Luiz Batal. Minhas senhoras, meus senhores, meus amigos aqui nesta cidade, em primeiro lugar, tenho que agradecer a Nossa Senhora das Graças e a Nossa Mãe Maria Santíssima, que tem estado do nosso lado para nos ajudar a caminhar em uma caminhada tão difícil como tem nos demorado. A minha luz está de nosso lado, meu povo, e que nós vamos ter uma vitória, porque a minha luz está de nosso lado. Vamos de Maracai, minha senhora, que for um com vocês no dia 1º para não ser uma vitória esmagadora. A minha luz está de nosso lado, e que Jesus vai abençoar a nossa caminhada. A nossa luz está de nosso lado, e que Jesus vai abençoar a nossa luta e a nossa caminhada, porque a nossa terra merece, nosso povo merece, a nossa luta e a nossa caminhada para que, 1º de outubro, podemos ter uma vitória esmagadora em cima dos nossos adversários, que vivem falando, que nós não temos fogo, mas o povo está indo a nossa. O povo está indo a nossa, e nós temos fogo, e nós estamos no Brasil, e nós lutamos, lutamos cricinhos. Eu me sinto uma vez maisigada. Eu tenho certeza, meu povo, que venho trabalhado, que em hoje, para que nós pudemos vencer. Tявimos junto com vocês, com essa estratégia maravilhosa, com esse povo incentivado, que que venha um vice-presidente da Câmara Vitória, Paranapulto, Doutor Abuso, Doutor Fernandes e os candidatos da lei da Câmara, o Cáceres. Ainda, meu povo, eu tenho certeza que vocês são um povo hospitaleiro, são um povo que sabe o que quer na Caracalho, porque nós, com essa equipe, estamos lutando juntos. Por certeza, nós vamos ter uma vitória no dia de dia de outubro para gostar de bom que nós estamos bons e que vocês estão bons. Tenho visto, meu povo, a luta de cada mãe de família que acorda a quatro horas da manhã para pegar uma fita, um salário de bondade para pegar missões para seus filhos. E que o terceiro, dia 1º de outubro, não vai nos deixar assim, porque vai embora tudo. E não, eu não me pergunto, seus candidatos, avaliadores, não está do lado de vocês. O povo que tinha feito, o meu trabalho, juntamente com essa equipe maravilhosa, a partir do dia 1º de janeiro, nós vamos estar do lado de vocês, para que nós podemos ter mais saúde, mais educação, mais feche para nosso povo e para nossas crianças. Não posso falar mais porque o tempo é todo e se os nossos amigos que chaga, que está aqui e nós falamos. Vou deixar o meu número com todas as sinceridades. Vou pedir a meus amigos, a minhas amigas que me conhecem. O meu número é 45, 35 e 11. Vai de negros do bode, vai de um espaço alto. E vai de negros do bode, vai de negros do bode, vai de negros do bode. E a turma, o sérgio, e o meu muito obrigado para esse povo incentivado, para esse povo que vem nos incentivar. Muito obrigado. A emoção do povo, essa é a emoção realmente que o povo...